Entusiasmo e determinação são fundamentais para vencermos esse tempo difícil. O nosso comportamento e as nossas expectativas estão se transformando e o desafio será descobrir como canalizar essa energia e reinventar os nossos negócios sem esquecer os valores das nossas empresas. Nós precisamos nos adaptar aos novos tempos, sem esquecer o que nos trouxe até aqui.